Fala amigos do canal, ó, vou dar lida aqui, vou passar aquele cafezão aqui do Arte pra nós, ó, a água tá borbulhando já, que beleza, vai passar aquele cafezão pra nós, aqui vamos, naquela adoçada boa, vamos lá, vamos dar uma adoçada, um cafezão, os três aqui pra ele tá bom, dá uma ferida, aquele pó cheiroso, ó, hum, olha gente, que delícia, ó, cheira de um pão demais, ó, agora é a hora, ó, eu tava no café do Arte, ó, isso é o verdadeiro, ó, o cheiro delicioso, meu povo, filmar um aperte, aperte, seis, seis, ó, isso, meu povo, que delícia, ó, tarde mais maravilhosa e o cafezão saindo, ó, o cafezão queima a mão da gente, mas é uma delícia, né? Queima a mão da gente, mas é uma delícia, né? bom, bom sozinho aqui, bom lá, boa tarde, meu povo, não precisa ficar aqui. Vamos, amigos Se estiver gostando aí do canal Das construções, das modas Não esqueça de se inscrever lá Compartilhe os vídeos aí Se estiver gostando E vamos que vamos Deixa o joinha lá, gente Valeu Obrigadão, gente Um abraço pra todo mundo aí do canal Amigo, pra cumprimentar aqui Eu tenho que mandar um cafezão com farinha Pra dar um reforçado E aí, quem gosta de um cafezão com farinha? Um verdadeiro xerrete Olha lá, olha quem tá chegando Ô, Branca Sentiu o cheiro, né? É, meus amigos Se quiser aí depois Que vocês curtam Isso aqui é um cafezão com leite de farinha Bem caprichado mesmo O que vocês acham? Comenta aí no canal aí Quem já tomou Quem toma Cafezão com leite de farinha E aí, Branca Você toma também? Tá bom, meus amigos Um abraço pra vocês aí Eu tinha que dar essa reforçada aqui Porque senão não dá, né? Valeu, amigos Vou mandar aqui Um abraço F, 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 F E aí, R, F... Tchau, tchau.